Em que casas de diversão noturna é que trabalhávamos? Fomos para a segurança, foi outra situação que é o meu irmão acredita, quer e eu vou atrás, como acontece sempre. Como agora para ir à casa de banho, eu percebi, eu percebi, eu percebi. Não, mas como tem acontecido em muitas coisas, na nossa vida tem sido um bocadinho assim, ele pensa nas coisas, acredita, arrisca e eu vou atrás, porque agora não se nota, mas quando ele rapa o cabelo, que eu vi uns vídeos, eu fiquei à nora de quem era quem, eu quase ficava, se eu vos visse os dois de cabelo rapado, dizia, mas vocês são gêmeos. E então nessa altura da segurança foi assim, foi em 2001, 2001, perto disso, ele diz, vamos tirar o curso, vamos trabalhar para a noite, e eu disse, oi, então mas vamos trabalhar, sim, vais ver, vamos trabalhar à noite. O que é que tapoquentava, era a questão de uma má vida de caraças? Não estava na nossa vida, nós saímos um bocadinho à noite, saímos à noite ao fim de semana, mas trabalhávamos numa pedreira, portanto, acabo por ser, eu já estava naquele mundo, era o meu mundo, era aquele, trabalhar na pedreira, divertir-me e ele queria ir dar o passo para o outro mundo. Então nesta fase, vocês ainda tinham posto um bocadinho os sonhos lá, do género tipo, papá, é isto que eu vou fazer da minha vida, havia ainda sempre aquela sede lá dentro. Eu sempre fui muito aventureiro, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de fazer tudo, eu gosto de experimentar tudo e depois então escolho aquilo que eu acho que é melhor, mas sou muito aventureiro e arrisco muito nas coisas, imagina, eu tive que arriscar tudo no boxe, arrisquei a minha vida toda. Ou seja, nesta fase tu havia ainda qualquer coisa entre ti que dizia, qual um dia ainda vou ver nos cabelos? Vamos mudar a nossa vida, vamos mudar o nosso mundo pedreira, sair de casa às 6 da manhã, chegar às 9 da noite, treinar à pressa. Sem ver ninguém, sem falar com ninguém, porque aquilo é um buraco. Só ver pedras, só ver máquinas, só ver carros, isto não é vida para nós, nós já temos capacidade para muito mais e então temos que começar por algum lado. Vamos trabalhar para a noite, é uma coisa que tem a ver connosco, sempre fizemos desporto, a malta que trabalha à noite também é do desporto, o mundo é diferente, arranjámos mais amizades diferentes, não tem nada a ver, nós gostávamos mesmo de trabalhar à noite, não andávamos a trabalhar à noite por andar, nós gostávamos mesmo de trabalhar à noite e então tanto andámos, tanto andámos que eu depois acabei por sair durante o dia e logo a seguir, veio o meu irmão outra vez, veio logo a seguir, mas a ideia foi minha, foi minha e o meu irmão, viemos, olha, passado o quê, um mês... Estávamos no curso, estávamos a tirar o curso e já tínhamos trabalho à noite, começámos logo a trabalhar e foi... Não é que vem essa veia tão aventureira, que bichinha que te mordeu para tu acreditaste que havia sempre algo mais? Tem a ver com o meu feitio, não sei, porque até na nossa família nem há mais ninguém assim, eu sou o único. Então o ginásio foi igual, ele disse, vamos abrir um ginásio, vamos abrir um ginásio, vamos, vamos ver que a gente consegue, a gente tem isso do boxe, a gente vai conseguir só boxe. E eu, então, eu estou contigo, com bem tudo, eu é, bora, queres ir, a gente vai. Montámos o ginásio todo, abrimos, já faz nove anos. Mas houve uma altura, fui convidado para fazer strip e ele não foi, aí já não foi, vai ser para trás, já não vou. Mas tu foste fazer, estás a dizer, alô, foi, quer dizer que tu foste, foste stripar, para onde é que foste stripar? Olha, foi engraçado, sabes porquê? Porque foi, trabalhava no creme nessa altura e sabes que o dia da minha era, no dia da minha era, não há strips que cheguem, e eu como sou assim todo para a frente, é todo maluco e vão me perguntar. Olha, precisamos de stripas, vem de espírito, abanar o fogãozinho. Pagavam bem e tal, é pá, mas eu nunca fiz nada disso, é pá, tu imitas a gente, vês a gente a fazer, faz igual, não custa nada e tal, isso dá gostos para tudo, isso é só para ir lá ganhar o dinheiro e tal, então bora, bora e fomos, fomos para Aveiro, aquilo era duas, duas, eram duas atuações na mesma noite e então, quer dizer, a primeira, aquilo até foi num restaurante privado, estás a ver, e então, o que é que acontece, íamos dos três ao mesmo tempo, éramos três strippers, íamos dos três ao mesmo tempo, não, mas eu a ver os outros, entendo. A imitar a coreografia, eles, o que é que acontece, e imitava, e ainda me sapei, e a seguir, acabou aquela atuação, fomos para uma tuteca, e então a tuteca já foi diferente, era, entrávamos os três para a apresentação, e depois ia um de cada vez, vai, e quando chegou a minha vez, está calado, porque eu depois, entretanto, eu disse assim, olha, vai um à frente, que é para eu ver como é que mais ou menos depois eu faço, e o que foi, nada, o que foi à minha frente, era gelo na boca, era gelo em toda uma vez, estou capaz de pegar aquilo, não está calado, e este gajé é maluco, meu, estou dizendo, olha, foi pior, aquilo foi pior que fazer um combate, e depois repara bem o que é que eu passei, a seguir fui eu, e então, aquilo é, começa uma música a dançar, não é, mas para depois chamares uma rapariga, para subir o palco, porque ainda por cima, aquilo é que os palcos estão assim em cima, e as pessoas estão todas lá embaixo, ainda por cima, meu, estás mesmo ali a ser visto, e toda a gente, escuta, e eu, estou ali a fazer aquela dança, e depois chega a parte de ir chamar uma rapariga para ir lá para cima, para me ajudar a tirar da roupa, e eu olhei assim para o lado e faço assim, anda, e ela olhou para mim, e eu, não, e agora, e agora, e agora, e eu, calma, e eu, o que é isto, meu, fiquei logo ali meio atrapalhado, continuo outra vez, e faço a outra, mais ao lado, e ela, eu, não, e a outra, olha, já estava a ficar ali já em pânico, sabes qual é que foi a minha sorte, nunca mais me esqueci, já foi há muitos anos, houve uma miúda, que reparou na situação, subiu o palco sozinha, é verdade, sem eu dizer nada, chegou-se ao pé de mim e agarrou-te a mim, não te preocupes que eu estou aqui para te ajudar, foi lá, e eu assim, obrigado, a mim é bem que vieste, não saís daqui agora, não, eu estou aqui para te ajudar, e ficou ali ao pé de mim e ajudou-me, já estava bloqueado, já viste a situação, e fiquei... Pois, bloquear, claro, nem sequer estás habituado, é uma cena tão diferente de tudo que tu já fizeste até hoje, não é fácil, já viste o que é, quer dizer, não, não, está-me estar aqui a estragar a festa, estou... Os teus outros já têm a ginga do género, não, não, eles até já sabem o que é que vão pedir, porque eles quando estão a coisa já estão a trabalhar a ver quem está mais... Pois, já tem essa noção, tem palco, tem palco, tem palco, tem palco, tem palco... A minha sorte foi que a miúda, por acaso, percebeu-se daquilo, a situação toda e foi-me ajudar, fiquei mesmo grato por ela... Temos que retribuir, como é que ela se chama? Temos que retribuir aqui... Não, já foi há muitos anos, eu não me lembro, não sei que era brasileira, nem era portuguesa, era brasileira... Tem aquela cena mais à vontade e não sei quê, não tem tanta reserva como gosto... As outras eram portugueses... Uma cultura mais aberta... Portugueses disseram logo que não... Pois, aí... Então o que é que acontece, sabe o que é que aconteceu? Nunca mais, filho... Claro, também... Nunca mais... Foi até hoje... Mas pronto, mas lá está... Mas é uma aventura... Não, isso é mesmo verdade, aconteceu mesmo comigo isso... É verdade... Mas foi mais uma aventura que eu fiz, ficou para a história... Eu olha... Eu não sou capaz, digo sinceramente, não é do meu feitio, porque aquilo é que precisa também ser um bocado... Não tem vergonha nenhuma, muito estraubatido, muito à vontade... E eu sou um bocado... Estou imeditado... Até ganhar confiança... Em última análise, eu acho que estas experiências só nos fazem a bem... É verdade... Ou seja, já sei o que é que é aquilo... Todo o tipo de pressão, deste tipo de pressão que nós passamos, ajuda para aquilo que eu estou a fazer hoje, tudo isso ajudou, entende? Sim... Porque o mais difícil no boxe é a pressão psicológica... Claro... E aí... E aí...